Pois bem pessoal hoje nós vamos testar esse chumbo o metal mag e vamos fazer a cronografia e o agrupamento a 10 metros tá é um chumbo e é muito bem feito tá aqui a primeira vista e promete bastante a Gun Black Fusion gosta desses formatos de chumbo tá então vamos ao teste o peso desse chumbo é extremamente equilibrado todos marcaram 0,57 nesta balança tá bom E aí Vamos lá. Aqui está o nosso alvo, vamos nos posicionar a 10 metros e vamos fazer um tiro aqui com apoio. Vamos utilizar a luneta Cautsize e o malte de absorção de impacto emborrachado, tá bom? Isso daqui vai ser direto da lata, eu costumo fazer assim para que as pessoas tenham noção do que vai acontecer caso ela compre o chumbo, tá? Sem fazer seleção, sem nada, com a qualidade do chumbo em si. É assim que eu gosto de fazer o teste. O batalhão se aproxima, a divisão que conquista, contra as bancas ilegítimas, não há quem pare a milícia, brilhe a luz, velho comando. A seguição não intimida, a elite brigadista, mal ainda subestima, a vontade que não se brilhe a luz, velho comando. Nada vai ser demais, nada vai ser demais. Essa América é minha, essa terra é minha. E não te digo nada, mulher. Estamos com o que deve o jogo? Isso daqui vai ser demais. E não te digo nada. E essa, não te digo nada, mulher. Estamos com o que deve. E não tem. Eu te digo nada. Um temor falácia na esquina Sou da esquadra de Vaz de Caminha Nada vai ser de mais Nada vai ser de mais Essa América é minha Essa é a terra perna Desesperada narrativa mal Descobre meu trapaceiro, oh yeah Modernista só é Vaz de Caminha Sou da esquadra de Vaz de Caminha Nada vai ser de mais Nada vai ser de mais Essa América é minha Essa é a terra perna O fascismo é pura na fé Ilegítima bancada, oh yeah Mentiras só são minhas Sou da esquadra de Vaz de Caminha Veja Enquanto a noite cai Com os filhos Enquanto a pátria atrai Mas são imortais E são ancestrais Porque não são só Pois bem pessoal Como já deu pra perceber Cobre uma tampinha tranquila Então esse chumbo aqui Tem tudo pra ser muito bom Na Gun Black Fusion Vamos fazer o teste também A 17 metros Tá joia? Valeu O que é 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 Obrigado.